Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo aí do canal JV Pra quem tá com esse... essa pulga atrás da orelha e não consegue resolver De assistir alguma coisa, ou melhor, de escutar alguma coisa no YouTube Sem se preocupar com a tela acesa pra não gastar bateria Então vai uma dica pra vocês aí Por exemplo, se você pegar qualquer vídeo e tentar assistir com a tela apagada Deixa eu começar a reprodução Ó, tá reproduzindo, eu vou apagar a tela Ele para de reproduzir Então, uma recomendaçãozinha pra vocês Tem um programa, na realidade ele é um navegador Ele chama Floating Browser Caso alguém já use, então pode fazer uso Quem não usa ainda, pode pesquisar na Play Store É esse íconezinho aqui, ó Não sei se vai dar foco Lá, Floating Browser, certo? Deixa eu ir na lojinha lá, mostrar pra vocês A respeito dele Você vem aqui na sua loja, normal, né? Caramba, fica olhando pra tela aqui Depois fica difícil de digitar Pelo visto, não é muito procurado pra essas bandas, né? Porque quando é, ele já mostra logo de cara Quando você começa a digitar, mas não tem problema Pode olhar aí, ó É esse primeiro aí desse ícone Então, pode fazer a instalação No meu caso, já estou com ele instalado Muito simples Não tem que configurar, não tem que fazer absolutamente nada Você abriu o navegador Você simplesmente navega normal, ó Se você tentar minimizar o telefone Ele fica aparecendo aqui Certo? Aqui no cantinho Você consegue redimensionar O tamanho do navegador Caso você queira deixar, por exemplo Ele pequeno Ah, não vou usar Vou deixar ele aqui Enquanto eu uso Ou, se você quiser Você pode, inclusive Deixar ele maior E ele tem as opções aqui em cima, ó De maximizar Fechar Ou minimizar Então você consegue Minimizar ele Como se fosse um navegador Um programa de computador mesmo, ó Ele fica só aqui em cima Na barra de notificações Certo? E ele fica aqui Mostrando A página que você está aberta Fazendo a navegação Então Eu vou abrir, por exemplo O YouTube aqui Então Com O Navegador A gente faz a pesquisa aí YouTube Beleza Aí ele vai abrir A página Vocês podem pesquisar Qualquer Vídeo E deixar ele Em Em exibição Então Eu vou pegar Sei lá Deixa eu ver aqui Vou pegar esse vídeo aqui De um De um colega aqui Que ele faz alguns vídeos Falando a respeito Do Atari Então Beleza Podem olhar aí, ó Que o vídeo está em execução Eu vou apagar a tela E olha só Tela apagada Ele continua funcionando Então é isso daí, pessoal Olha só Vídeo está aqui Aberto Reproduzindo Sem o menor Problema E Se você quiser Pegar aqueles vídeos lá Compilados De música E Dar aquela curtida aí Aquela vibe Na sua casa Fica à vontade Agora Seu problema Tem solução Você não precisa mais Ficar baixando coisa Entupindo A memória interna Do cartão E Nem nada do tipo Então Deixa eu pegar Qualquer coisa aqui Que seja De longa duração Deixa eu ver Ah, sei lá Qualquer coisa que você Queira assistir Então Você vem aqui Abre E você consegue Assistir numa boa Vai ter Vai ter Vai ter alguns vídeos Que não vão querer Abrir No No navegador Porque eu acho que Só vai funcionar Se for no próprio Youtube Se você quiser voltar O botão voltar Aqui não funciona Você tem que clicar No voltar Aqui em cima Dentro do próprio Navegador Ele funciona Muito semelhante Mesmo A um computador Então Você pode ficar Tranquilinho Que se você achar Esquisito É porque O comportamento dele É realmente diferente Então Não Não tem nada De extraordinário Que você possa Estar fazendo de errado Por ele estar Na loja do Google Play Você não tem Problema com vírus Nem nada Então É um aplicativo Verificado Então olha só Esse aqui por exemplo Eu quero assistir Esse vídeo Ele tem Quero escutar essa música Ela tem 7 minutos E não tem Nada de imagem De vídeo É só uma foto Então Eu posso simplesmente Apagar a tela E curtir A musiquinha Beleza pessoal Bom Obrigado Por hora É isso Tem alguns vídeos Que eu estou Organizando meu HD Que um deles Deu problema Um HD de 3T Estava cheio de arquivo Inclusive vídeo Para fazer edição Eu Peguei uma parte Dos meus backups Tem bastante material pronto E eu preciso fazer edição Para colocar no canal Então alguma pergunta Que vocês possam ter feito Em outros vídeos Eu já estou Respondendo Nos vídeos Que eu já tenho Feito a edição Então pessoal Se você está assistindo Pela primeira vez Não deixe de se inscrever No canal Não deixe de curtir Os vídeos Nem nada do tipo E qualquer dúvida Que vocês tiverem Por favor Pode entrar em contato Eu estou à disposição Eu vou deixar Link do meu perfil Do mercado livre Aqui também Então se você quiser Fazer manutenção De controle Ou Alguma outra coisa Que eu também trabalho Com manutenção De videogames antigos Consoles retro E etc Então Eu estou à disposição Também Desde manutenção Até modificação Pessoal Mais uma vez Muito obrigado Pela atenção Espero que tenham gostado Do vídeo E até a próxima Um abraço Fui